Música 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 O índice médio da cesta básica, calculado pela Empresa Júnior de Economia e Administração, da Exalc, para o mês de novembro, apresentou queda em 0,64% com relação ao mês anterior. Nós estamos aqui com a Karen, membro do EGEA, que vai estar nos explicando o que influenciou nessa queda. Karen, eu gostaria que você contasse o que motivou essa queda do preço da cesta básica para o mês de novembro. As principais categorias que tiveram queda foram a categoria de alimentos com 0,68% e a categoria de limpeza doméstica com 0,86%. Desses alimentos, produtos que influenciaram na queda, quais são eles e qual o motivo que eles influenciaram? Foi a cebola, o café e o feijão. A cebola aumentou devido a sua queda no mês de outubro, que as chuvas atrapalharam o início das colheitas. Entretanto, a espera é que seu preço caia com o aumento esperado da oferta, já que o ritmo da safra ainda está ganhando força. O café também teve um aumento devido a valorização do dólar frente ao real e a baixa produção mundial. Além disso, essa oferta restrita atraiu o interesse de compradores estrangeiros, o que diminuiu a oferta para o mercado interno. Já o feijão apresentou uma queda, isso aconteceu por conta do aumento da oferta. As lavouras no Rio Grande do Sul estão na fase de semeadura, germinação, desenvolvimento e floração, apresentando aspectos muito bons. Nós somos da TV USP aqui de Piracicaba, eu reparei que você está fazendo as compras aí. Deixa eu fazer uma pergunta, você notou diferença do preço da cesta básica de Piracicaba no último mês? Ah, teve um retorno aí de uns 4, 5%, né? Assim, no final do ano. Teve um retorno. Subiu, né? Subiu o preço. Deu uma alavancada, assim. Faço bastante pesquisa. Eu estou achando que o preço do Natal não está tão caro. Teve anos aí que teve o preço bem mais alto, né? Esse ano até que está bom. Mas às vezes a gente passa em outros mercados também. É isso. Faz pesquisa, né? Faz pesquisa para ver onde que a gente pode gastar menos, né? E muita coisa que a gente comprava no ano passado, esse ano nós estamos deixando. Não dá para comprar. Vocês acham então que do ano passado para esse ano subiu muito os preços? Bastante. Muita coisa. Subiu bastante. Então muita coisa que a gente usava, a gente está eliminando, porque não dá mais para usar. Eu não troco de produto. Pesquisa, sim, em outros mercados. Isso existe diferença em outros mercados. De outra loja tem diferença de marcas, diferença de valores. Tem. E agora, além da compra mensal, tem as festas, né? O Natal e o Ano Novo. Então fica um pouco mais apertado. Como que o senhor faz? O senhor pesquisa mais ainda? Procura comprar os produtos mais baratos? Como que o senhor faz agora com a chegada das festas? Acho que agora a gente não tem escolha. Não temos escolha agora, porque agora é o momento que o mercado tem um padrão e não tem escolha. Você não tem como sair desses preços que são sazonais. Agora não tem escolha. Algumas coisas você tem que deixar, né? Nessa crise que está, essa crise está feia a coisa. Então tem que dar uma segurada. Bom, é recomendado que se pesquise antes de realizar as compras, porque tanto o tender como o panetone tiveram muita variação do preço entre as marcas. O tender tendo uma variação de 118% e o panetone de 108%. Além disso, tanto o tender como o chocotone tiveram preços maiores que a inflação. Esse foi o painel econômico do mês de novembro. Mês que vem estaremos de volta com o índice médio da cesta básica de Piracicaba e região. A todos, feliz Natal e ótimas festas! Mês que vem!